Os sabores dos alimentos que a pessoa mais gosta de comer, ajuda no diagnóstico? Que legal! Sim, ajuda sim. Existem pelo menos duas formas de ver isso, de acordo com o que eu aprendi. Então, uma coisa é, quando o corpo começa a ficar desequilibrado, quando algum dosha começa a manifestar seu aumento, ele gera desejo por coisas que tendem a equilibrar. Então, por exemplo, quando o vata começa a aumentar, ele vai produzir desejo de coisas quentinhas, de coisas de sabor doce e azedo salgado, que são sabores que equilibram o vata. Da mesma forma, quando o pita começa a aumentar, ele deve produzir o desejo de se refrescar, o desejo de sabores mais amargos e sabores doces e adstringentes, que são os que equilibram o pita, e assim por diante. E capa também os seus respectivos. No entanto, isso é quando o vata começou a se desequilibrar. Quando o dosha fica muito agravado, aí ele fica uma criança mal criada, ele começa a produzir desejos que pioram mais ainda a coisa. Então, um capa muito agravado pode fazer a pessoa ter desejo de comer mais doce ainda, se entupir de sorvete e leite condensado. Então, tem esses dois níveis que têm que ser percebidos. E aí, vai da destreza da profissional ou do profissional de perceber se esse será que é um desequilíbrio no começo ou um desequilíbrio lá na frente, que está manifestando desejos por coisas que equilibram ou desejos por coisas que desequilibram mais ainda. Gostou do vídeo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal. E eu deixo duas dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê.